Um mistério nas profundezas do oceano acaba de ser apresentado. Trata-se de um microcontinente submerso entre a Groenlândia e o Canadá. A descoberta pode mudar a nossa visão sobre a história geológica do planeta. Confiram agora os detalhes. Um novo microcontinente submerso no Estreito de Davis foi descoberto por pesquisadores do Reino Unido e da Suécia. Essa região fica entre a costa oeste da Groenlândia e a ilha de Bafan, no Canadá, conectando o mar Labrador e o mar Bahia de Bafan. O microcontinente foi identificado usando dados de gravidade e atividades sísmicas, permitindo aos cientistas reconstruir as placas tectônicas da região. Essa formação geológica, que surgiu no período Paleogeno, entre 33 e 61 milhões de anos atrás, consiste em um pedaço de crosta continental de 19 a 24 quilômetros. Descrito como um protomicrocontinente, essa área é uma região de litosfera continental separada de continentes maiores, por uma zona de litosfera mais fina. Para explicar, litosfera é a camada rochosa mais externa da Terra, formada pela crosta e pelo manto superior. Na pesquisa, publicada na revista científica Gondwana Research, os cientistas conseguiram mapear a história geológica da área, identificando a idade e a orientação das falhas tectônicas entre a Groenlândia e o Canadá. Eles descobriram que o afastamento da Groenlândia da placa norte-americana começou há cerca de 118 milhões de anos. A formação do Estreito de Davis começou há aproximadamente 61 milhões de anos, e o microcontinente provavelmente surgiu entre 49 e 58 milhões de anos atrás. O movimento parou há 33 milhões de anos, quando a Groenlândia se juntou novamente à placa tectônica da América do Norte. Essa pesquisa ajuda a entender como o movimento das placas tectônicas levou à formação do microcontinente, e como cada terremoto ou atividade sísmica pode criar novas separações de terra. Abelhas em Marte? Estranho? Bom, a NASA está constantemente buscando as formas, aliás, formas, de explorar o planeta vermelho. E um dos dispositivos que já fez isso muito bem foi o helicóptero Ingenuity. Mas a agência quer ir além. O próximo projeto da empresa é em parceria com uma universidade dos Estados Unidos e se inspira nos pequenos insetos voadores. Vamos conhecer. O helicóptero Ingenuity da NASA foi um verdadeiro sucesso na hora de explorar Marte, completando com maestria 72 voos por lá. Mas a agência norte-americana não para de pensar em novas formas de estudar o planeta vermelho. Um novo projeto, inspirado no dispositivo, colocará abelhas para coletar dados na superfície marciana. Mas calma, não são abelhas reais? E sim abelhas robôs equipadas com sensores, desenvolvidas pelo laboratório Ken Lab da Universidade do Alabama, nos Estados Unidos. Além do Ingenuity, a iniciativa se inspirou na migração de animais voadores que percorrem longas distâncias, apesar do tamanho reduzido. As borboletas Monarca, por exemplo, têm apenas 10 centímetros de envergadura, mas podem viajar 4 mil quilômetros entre uma parte dos Estados Unidos e o México a mais de 3 mil metros de altitude. Além disso, a inspiração nas asas leves e flexíveis ajudarão os dispositivos a serem energeticamente eficientes e a planarem em uma atmosfera instável, como a de Marte. Resultados preliminares já indicaram que elas conseguem fazer isso. O projeto funcionará com as chamadas Mars Bees, dispositivos do tamanho de abelhas e com asas de cigarras, equipadas com sensores e dispositivos de comunicação. A ideia é que elas voem por Marte coletando dados e depois voltem a um rover que servirá como base. Com a tecnologia disponível, espera-se um tempo de voo de 16 minutos. Uma vantagem é que a leveza e o tamanho reduzido facilitariam o transporte dessas abelhas até Marte. Além disso, a robustez de um enxame permite que a missão continue mesmo se algumas unidades de abelhas robóticas falharem.